Fala galera, tudo bem? Beleza? Aqui o Marcel do canal Paraísos do Litoral Neste sabadão Dia 20 de maio de 2023 Aqui em Ubatuba E eu tô aqui na praia do Perequiaçu Essa linda praia, 24 graus Tá um dia lindo Um dia maravilhoso Um clima agradável E é isso aí, Ubatuba Linda, linda como sempre Eu tô aqui na praia do Perequiaçu pra mostrar pra vocês Aqui na praia do Perequiaçu Hoje a gente tava rolando Um festival paralímpico aqui Cheguei por pouco Tava no compromisso Por pouco eu não pego aí Também os eventos aqui Que estavam tendo Ainda tá rolando um showzinho ao vivo aqui No casarão da praia Ainda tá rolando um showzinho ao vivo do pessoal aqui Praia do Perequiaçu, lindo dia E Ubatuba Se inscreva no canal Deixa o seu like, muito importante você deixar seu like E a sua inscrição Compartilhar o vídeo E ativar aí o sininho de notificações Pra vocês sempre serem alertados aí De conteúdos novos do canal Tá? O dia tá lindo Tá maravilhoso Céu de brigadeiro Quase nem nuvem tem no céu E como eu disse A praia do Perequiaçu Como toda Ubatuba, né A vibe é diferente A vibe é da alegria E é isso O que tá rolando aqui E sempre No Perequiaçu Até tá rolando um showzinho ao vivo aqui Olha que legal E é isso E olha como tá linda E é sempre linda, né A praia do Perequiaçu Eu tô bem no cantinho direito aqui Pra mostrar pra vocês Essa imagem maravilhosa Perequiaçu De águas calmas Águas tranquilas Ideal pra toda a família Aqui você pode vir dos 8 aos 80 Águas tranquilinhas E muito próximo Da região central E tem uma vista Maravilhosa Maravilhosa mesmo Praia do Perequiaçu Ela faz divisa Do seu canto esquerdo Com a praia da Barra Seca Do seu lado direito Depois dessa costeira Aqui, gente É a prainha dos Matarazos E depois já fica O centro da cidade De Ubatuba E aqui tava rolando, né Um festival De Paralímpico, né Quase que eu pego, hein, gente Quase Foi por pouco Cheguei um pouquinho atrasado Mas ainda Deu tempo Eu chegar aqui E pegar O finalzinho aí Das festividades Que o pessoal Tá fazendo Tá rolando um solzinho Aqui, ó Música também Rolando aqui Dos 8 aos 80 Viu Pra todos os gostos Legal, né, gente Na cara do mar, hein A beira-mar Praia do Perequiaçu A vibe do Perequiaçu, gente É uma vibe da alegria É a vibe da positividade Como toda Ubatuba Mas eu ressalto muito Aqui o Perequiaçu, gente O Perequiaçu É um bairro Que é próximo Do centro da cidade De Ubatuba Tem a infraestrutura Pra receber turista Bastante hotel Pousada Apartamentos aí Que o pessoal aluga Os quiosques, né Os quiosques Ficam abertos aí Até Até um pouco mais tarde Da noite E vários deles Aos sinais de semana Principalmente Na alta temporada Oferecem música Ao vivo também É bem legal E é uma praia Que te dá A opção De águas calmas Águas De águas tranquilas Então pra criançada E pros idosos É muito interessante Vocês irem aqui Pra conhecer o Perequiaçu Agora já estamos Na baixa temporada Já bem mais tranquila A praia do Perequiaçu Como toda Ubatuba Por isso que eu falo pra vocês Essa época, gente É uma época muito boa De vir pra Ubatuba Lógico Não vai estar Aquele calorão Que é no verão E nas outras épocas Mas são um clima Muito agradável Por exemplo Estamos com 24 graus Agora E olha como que tá Olha só Olha ele aí Olha ele brilhando forte Então, gente Tá rolando um ventinho Aqui a beira-mar Tá Mas tranquilo, gente Tranquilo Tranquilo Dá pra aproveitar 24 graus Sensação Também de 24 Uma temperatura Uma temperatura agradável Bem legal Podem vir, viu E é uma época Como eu tô dizendo Sempre E mostrando pra vocês Nos vídeos aí Que chove muito menos, né, gente Mas chove muito menos Muito menos Nessa época A cidade não condiz Com o apelido de Ubatuba Né Então Eu recomendo vocês Virem, né Tendo a oportunidade Virem conhecer Ubatuba Fora da temporada, né Vida noturna em Ubatuba Tem Tem vida noturna em Ubatuba Sim Vários restaurantes Pizzarias Alta gastronomia Principalmente na rua Guarani Que fica próximo aqui também Do Prequiaçu Olha que legal E a praia É uma excelente praia Muito linda E bem mais tranquila Nessa época Tem os surfistas também Fazem presença aqui Apesar das ondas Principalmente nesse canto aqui Nesse canto direito Ser Bem tranquilinhas Mas no meio da praia Os surfistas ainda pegam Algumas ondinhas Aí, ó Tem bastante hoje aqui, hein Uma praia linda Maravilhosa E de um povo Que recebe Muito bem Os turistas E os quiosques aqui São muito bons também Viu? Muito bons Agora estamos na baixa Alguns deles, né Eles fecham Tiram as suas férias E aproveitam pra fazer As reformas também Nos quiosques Pra quando chegar Mais na alta Mais próxima A alta temporada Setembro Por aí já tá Tudo tranquilo E tudo reformado Pra atender bem vocês Reforma durar muito Não, gente Não dura muito tempo Não Fecha todos pra reforma Todos tiram férias Não, não Não é assim, não Tá? Então Não, não Tiram todos férias Não E nem todos fazem As reformas Não fazem as reformas Juntos Por exemplo Temos vários quiosques Aqui hoje abertos Né? E assim Funciona Por aqui Perequiaçu É um bairro E de uma praia linda E da vibe da alegria A vibe da positividade Que tem uma cultura Do surf também Muito presente Aqui tem escolinha de surf Inclusive Escolinha de surf Somente pra mulheres também Vamos ver como é que tá essa água Ó A criançada já Desde cedo já praticando surf Bem legal Vamos ver como é que tá a água Vamos dar uma olhadinha Vamos olhar um pouco o pé, né? Vamos olhar um pouco o pé Pra ver Será que tá gelada? A areia aqui do Perequiaçu É um pouco mais escura Principalmente a beira-mar Né? Porque a areia monazítica Tem minerais pesados aqui Pra quem tem aquelas dores De junta, gente É... É medicinal Essas areias Ela dá um bom alento Falo Porque eu já fiz essa prova E olha só as águas de Ubatuba As águas do Perequiaçu Gente Deixa eu só confirmar mais um pouco Mas a água não tá gelada não Vamos olhar mais o pé, né? A água não está gelada Não está fria Está uma temperatura muito agradável Olha Quem está aqui em Ubatuba Esse final de semana aí Se deu muito bem Mas se deu muito bem Pelo menos aqui no Perequiaçu A água não está gelada Sábado lindo Sábado de sol De temperaturas agradáveis Propício Para curtir Uma praia maravilhosa E com a presença dele O nosso astro-rei Brilhando forte aqui em Ubatuba Muito cuidado Você que está vindo pela primeira vez Em Ubatuba, hein? Alto risco de se apaixonar Por essa cidade E não querer sair mais daqui Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe aí Ative o sininho de notificações, hein? Para vocês sempre Serem alertados aí De conteúdos novos do canal E lembramos sempre Que somos corretores de imóveis MAPRE Corretores de Imóveis Quem tiver interesse aí É só entrar em contato 1299194 4851 MAPRE Corretores de Imóveis Vou deixar vocês aí Com as imagens magníficas E o som dele Que é o som de Deus Aí eu me despeço Valeu, valeu Até mais E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.